Provérbios, capítulo 18 Mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda Não é bom favorecer os ímpios para a privada justiça, o justo As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites A conversa do tolo é a sua desgraça E seus lábios são uma armadilha para a sua alma As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos Descem até ao íntimo do homem Quem relaxa o seu trabalho é irmão do que o destrói O nome do Senhor é uma torre forte Os justos correm para ela e estão seguros A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece Mas a humildade antecede a honra Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha O espírito do homem o sustenta na doença Mas o espírito deprimido quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento Os ouvidos dos sábios saem à sua procura O presente abre o caminho para aquele que o entrega E o conduz à presença dos grandes O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão Até que outro venha à frente e o questione Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela Do fruto da boca enche-se o estômago do homem O produto dos lábios o satisfaz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Quem encontra uma esposa encontra algo excelente Recebeu uma benção do Senhor O pobre implora misericórdia Mas o rico responde com a espreza Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína Mas existe amigo mais apegado do que um irmão